Você de certeza conhece Brenda Fraser, ou já ouviu falar, ou já viu algum filme dele. Como o Tarzan, um dos primeiros Tarzans de comédia, foi ele que fez. Olha esse corpo todo sarado, com os ossos e um bocadinho de músculos. E foi evoluindo, depois do Tarzan, ele passou a fazer outros filmes de comédia e até chegou a um filme de ação de qualidade, que é o A Múmia. Ele fez, estreou os primeiros filmes da Múmia. Brenda Fraser teve muito sucesso, quase chegou a ganhar todos os Grammys. E este ano lançou mais um filme que superou as expectativas. Estou a falar nada mais, nada menos que The Whale, ou A Baleia, em que ele aparece com uma aparência super fora do normal e fez com que os fãs ficassem de queixo caído. Ele atualmente está gordo, como vocês podem ver, mas o efeito do filme é um pouco exagerado e relata a vida de um homem obeso, um professor que perdeu o interesse de viver. Subscreva e comente para mais. Valeu!